Fala pessoal, belezinha? Bem-vindos ao segundo episódio de Mega Man X3. E já vamos enfrentar aqui esse boss aqui que é necessário pra conseguir a Z Saber mais pra frente. Que é o... eu até esqueci o nome dele. Crush e Crawfish. Ele é um dos mais facinhos pra matar só com o X-Buster. Depois a gente vai matar o Tigre, que é um poder que a gente precisa pra matar o Vile, que ele vai aparecer de novo aí. Ó, spoiler. Bom, ó, tá vendo essa cápsula aqui? A gente vai conseguir uns robôs pra utilizar agora também. Nessa fase eu já tenho um, só que eu tô sem o poder pra conseguir. Então se eu esqueci algum... Esqueci algum Heart Tank, Energy Tank, depois a gente pega de novo. Beleza? Eu lembro, ó, o robô fica aqui, ó. Aqui, mas eu não tenho poder pra matar, então fazer o quê? Já vamos pegar ele pelas costas aqui, ó. Falou. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, ó. Deve ter alguma coisa aqui também que eu não posso pegar, porque eu estou sem o poder. Então vamos nessa. Por enquanto não tem subchefe. Vamos continuar que o boss dessa fase aqui é tranquilo de matar. Só tomar um cuidadinho aqui. Eu lembro que tem alguma coisa aqui. Ah, não, é aqui. Ih. Pronto. Cuidado. Não desce a escada. Tchau, de boa. Nem vão prestar. Ah, agora eu preciso. Matar ele antes, não? Continuando. Oh, pulou. Vou ficar esperto com esses bichos. É só ficar meio longe. Engraçado é que um braço dele é maior que o outro, né? Bom, vamos continuar. Ih, não deu certo. Espera aí com o abraço e... Falou. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, não lembro. Não. Então vamos continuar. Eu lembro que tem um Energy Tank... Não. É, um Energy Tank por aqui. Agora não lembro onde. E eu não lembro se precisa de algum poder pra pegar ele. Mas vamos tentar. Ih, morre, morre. Aê. Consegui matar ele antes. Agora não lembro. Ih. Simbora. Deixa. Se precisar de Energy Tank, mais pra frente eu pego. Lembro que tem que destruir essa bagaça aqui, ó. Pronto. Ih, agora a fase ficou. Ah. É horrível subir essas partes aqui. Pronto. Agora fica um saco. Que com certeza vai ter bastante caranguejo pra me atrapalhar. Sempre é assim, Mega Man. Morreu. Só tomar cuidado. Olha. Tranquilo. Eu acho que já chegamos no boss já. Esse boss não tem muito segredo, não. É só ficar mais perto das paredes. Porque ele não sobe a parede, né. Esse caranguejo aqui. Acho que é um caranguejo, né. Só que ele vem pra cima de você. Tem que ficar... Ui. Eu esqueci que tem que ficar ligeiro com essas... Essas coisinhas que ele manda em você. Mas é de boa. É só ficar esperto. É só ficar pulando aqui. Ih, ih. Olha, ó. Quando ele manda aqui... Depois que ele joga o... Ele joga a garra dele pra cima. É só você descer. Olha, ó. Eu nem sei o que é isso que ele joga, mas... É só pegar essa estratégia e usar nele. Porque... GG. Tranquilo, aí, ó. Ele já vai morrer, já. Aí, ó. Sem problemas. Pronto. E esse foi o primeiro chefe, galera. A estratégia dele também é bem simples. Não tem muito problema pra matar ele. E eu não peguei nenhum Energy Tank... Hair Tank, nada nessa fase, né? Mas qualquer coisa a gente volta depois. E pegamos. Belezinha? Valeu, então. Não esqueça do like, favorito, se gostou. Se gostou do canal, também se inscreve. E... Falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti